Só salvinho minha família Rapaziada, antes de começar um vídeo, mano Eu quero mandar um salvinho Pro Pará Do CINCO lá de São Caetano, fechou rapaziada? Ele é meu tio, mano Ele mandou Eu mandar um salvinho, porque é rapaziada que Me acompanha, que trampa com ele e não acredita que ele é meu tio Então, tá aí meus parceiros E aí nós minha família Aê, o Start Deixa eu apertar o freio aqui da restart aqui, mano Rapaziada, a start ficou com nós, viu família? Quem ganhou a rifinha foi uma mulher E ela escolheu o dinheiro Então a start ficou com nós E agora só vai ser videozão, rapaziada E eu não vou rifar mais ela não, mano Vou ficar com ela agora E é isso, minhas tropinhas, mano A start vai ficar com nós, mano Eu vou postar aqui no final do vídeo aqui O vídeo da ganhadora, certo meus parceiros? Ela escolheu o dinheiro Então macho a gravar uns Quanto eu do caro Sarteira A bichona É isso, minha tropinha E vocês, estão correndo atrás do sonho de vocês? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá caindo neutro direto, mano Meu parceiro Solvinho Você é louco, você acha que vive muito, não tem jeito, não tem jeito Eu acho que esse gás vai acabar, hein, mano Faz tempo que eu não ando nela Deixei lá zero, zero, zero pra vocês, mano Mas vai ficar com nós e é isso, mano Não vou ripar mais não, nem comentar Ah, eu tô mandando embora, não vou mandar mais não Tava com a dor no coração da pega, mano Sonhei que a minha vez ia chegar Ai, vai vir um projeto Projetinho chave na start, hein, mano Projetinho não, é um acessório que eu comprei, mano Bagaceiro, hein, meus parceiros Uhul Ah, moleque Isso aí você vai viver, você é demais, Yato Você é louco, mano Sonhei Sonhei que a minha vez ia chegar Tchau Tchau Aê, no final do vídeo aqui, meus parceiros Eu vou colocar o vídeo da ganhadora, certo Esse retrovisor aqui eu vou ter que trocar já, mano Acho que zoou Acabou o Geyser, certeza que acabou o Geyser Tá bagaceiro, mano Será que acabou o Geyser, eu tô frito aqui Seis minutinhos de vídeo já, mano Aê, nunca desistiu do sonho de vocês, hein Vocês tá ligado já, tropinha Vocês são incrível, mano Basta acreditar mais em vocês Que todos vocês conseguem E, rapaziada Deixa eu falar pra vocês, mano Comprou sua motinha nova Já coloca no seguro Eu vou deixar aí na Vou deixar no Já aqui no Na descrição do vídeo, certo Já coloca no seguro, rapaziada Que, mano, o bagulho tá louco Certo, meus parceiros, mano? Seguro é bom, rapaziada Acredita, mano Confia O que que tá embaçado aqui, hein? Dá uma segurada aí, rapaziada Vou dar uma atenção aqui Que agora esse horário só tem louco, só, mano Acarrodinha, ó É aquele modelo Sonhei com a minha vez E a chegar Nossa, o bagulho tá louco aqui, velho Vai pra passar descaminhando aqui, olha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O carro branco nem parou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Cê é louco? Satisfação, hein? É, Hamilton, cadê os miolados? Calma aí, tropinha Tá emprestado ali, rapaziada Logo mais tá de volta Deixar o parceiro fazer uns conteúdos com ele também Sonhei, Caminho Caminho, a vez ia chegar Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tem logo o radazinho aqui, ó É, Fio, hoje Acredita que vai dar certo Ah, moleque Sardão ficou com nós, Fio E agora? Sonhei que a minha vez ia chegar Vai acabar o gás, eu tenho certeza Doze minutos de vídeo já, meus parceiros Eu vou ficando por aqui, mano Fechou, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, mano Um forte abraço, fica com Deus Aê, nunca desistiu o sonho de vocês Eu vou colocar o vídeo aqui, mano Pra vocês verem certo, meus parceiros Tamo juntão É isso aí, mano Só acreditar, mano Oi, meu nome é Beatriz Eu sou a ganhadora da rifa do Everton Eu optei pelo dinheiro Eu moro aqui na Vila Sacadura Cabral, Santo André O Everton já me enviou o Pix Ele já fez a transferência Eu vou deixar a foto aqui embaixo E ele transferiu no número do meu pai No Pix do meu pai E eu vou deixar a foto aqui embaixo Pra vocês verem E eu vou deixar a foto aqui embaixo